Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre município. Vocês sabem o que é município? Vamos descobrir? Município é uma unidade administrativa que possui uma sede e que normalmente é cidade e uma estrutura de poder público para atender suas necessidades específicas. Cada município tem um prefeito e uma câmara de vereadores, que são os responsáveis pelo cumprimento e elaboração das leis. A quantidade de vereadores varia conforme o contingente populacional de um determinado município. O que é contingente? Quanto maior o número de habitantes, maior a quantidade de vereadores. Os municípios podem variar características, como o número de habitantes, o grau de desenvolvimento econômico, a riqueza histórica e cultural, a rede urbana, os aspectos físicos e dentre tantos outros. As unidades administrativas podem apresentar áreas urbanas, áreas rurais ou áreas mistas. O município urbano é caracterizado por ser totalmente urbanizado. Já os municípios rurais são os que predominam as áreas rurais. E os municípios de área mista apresentam regiões urbanizadas e rurais. As duas juntas ao mesmo tempo. Conseguiu aprender um pouquinho? Aqui eu separei uma foto sobre as áreas urbanas e uma foto sobre as áreas rurais. A mista é só juntar as duas. Conseguiu entender sobre o que é município? Então, agora vamos fazer a atividade, né? Aguardo vocês. Aguardo o retorno pela foto do celular no WhatsApp. E até a próxima aula.